A indústria 4.0 chegou ao Brasil? Chegou, chegou, está chegando e tem muito mais ainda por vir para o Brasil, porque não é, vamos dizer assim, uma revolução, ela não acontece num dia, ela é um conjunto de eventos e que isso ainda tem muito a nos impactar. O que falta para o Brasil ter, ser um player nessa indústria 4.0? Iniciativa, iniciativa no setor governamental, iniciativa no setor empresarial, iniciativa no setor educacional, todos trabalhando em conjunto para transformar o Brasil realmente numa potência industrial. O Brasil hoje, ele está numa situação que eu diria que interessante. Em termos industriais, o Brasil hoje, ou a participação industrial brasileira no PIB é menor do que nós tínhamos em 1947. De 1990, mais ou menos, para cá, o Brasil se desindustrializou. É um fato positivo para a área de agricultura que cresceu, mas se nós olharmos para o lado da indústria 4.0, muitos países do lado, vamos dizer assim, dos desenvolvidos em desenvolvimento, aproveitaram esse período para fortalecer a sua indústria, o que o Brasil não fez. Então, iniciativa nesse momento e acelerar para que o Brasil retome essa frente e essa potência que ela já foi em termos de indústria é muito importante. Mas ficaria tudo em cima do governo? Quer dizer, uma indústria brasileira só se desenvolve com desoneração fiscal, por exemplo? Não, por isso é que eu comentei que as iniciativas, elas têm que ser empresariais, instituições educacionais e governamentais. Não é só o Brasil que precisa fazer isso. Todos os países, organizações que realmente querem ser inseridas nesse novo mundo que nós vamos viver, vai ter que passar por isso. A parte governamental, a parte política, a parte regulatória, ela é muito importante. O Brasil hoje tem uma carga tributária muito forte, o que nos onera em termos de transferir recursos para a área de pesquisa e desenvolvimento para cobrir realmente as despesas governamentais. Isso é um ponto muito delicado que o Brasil tem que resolver hoje com a reforma tributária. Falamos muito da reforma política, mas nós precisamos ver a reforma tributária. E o Brasil precisa olhar para a sua educação, a formação desses recursos humanos hoje que também são um dos pilares fundamentais para sustentar a revolução que nós estamos passando.